Salve Maria Imaculada, Viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno para o canal Católicos de Verdade e hoje dia 1º de novembro e a Palavra de Deus está no Evangelho de Lucas 14, versículo do 12 até o 14. Naquele tempo Jesus disse àquele que o convidara ao dares um almoço ou jantar, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e te retribuam do mesmo modo. Pelo contrário, quando dertes uma festa, chamas os pobres, estropeados, coxos e cegos. Feliz serás então, porque eles não têm com o que te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui, nós temos uma passagem nos ensinando como exercer a caridade. Eu vejo muitas pessoas falando, olha, eu queria ganhar na loteria para ajudar a minha família, para ajudar o fulano, o beltrano. Sim, é claro que a família é muito importante e nós devemos, sim, ajudar a família. Eu não estou falando que a pessoa não deva ajudar os seus familiares, mas a pessoa coloca como uma meta de vida ajudar, deixar uma condição melhor para a sua família, mas ele para aí. Ele não vai além disso, né? Ele também não pratica a caridade fora disso. Ele tem uma boa condição, porém, é um rei para a família, mas ele não é um rei para as pessoas. Jesus, ele deixa claro que, é assim, quando nós quisermos praticar o que Jesus ensina, nós devemos seguir o que ele fala. Ele deixa claro aqui, que nós devemos sempre ajudar aqueles que não podem nos retribuir em troca. Ah, uma pessoa, a gente sabe que é uma pessoa muito pobre. Fala assim, ah, me empresta dez reais, eu preciso interar para comprar uma comida. Ela pediu um emprestado, mas você sabe que ela não tem condição de te devolver isso. Então, você faz a caridade. Olha, meu irmão, está aqui, claro, se você tiver uma condição para isso, está aqui, meu irmão. Ah, depois você fala, não, não precisa não. É um presente. E ninguém precisa ficar sabendo disso. E, claro, é o mais evidente, ninguém precisa ficar sabendo disso. Porque Jesus também fala que não adianta fazer para ser aplaudido, porque você já recebeu. Quando você age com caridade, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua direita fez. As pessoas não precisam ficar sabendo o que você fez. Quando você faz jejum, você não precisa desfigurar o seu rosto para que as pessoas saibam que você está jejuando. Não, mas viva feliz. Deus vai te retribuir. É isso que Jesus está falando. Abra o olho para aquele que não tem condição de te retribuir. Essa é a doutrina social da igreja. Esse é o ensinamento de Jesus. Jesus não quer uma liderança política social. Não, Jesus quer a liderança do amor. Aquele que partilha. O pão que sobra na sua mesa é o que está faltando na mesa do irmão. Nunca você não tem nada que você não pode doar um pouco. Isso é uma lição para mim, principalmente, quando eu vejo esse evangelho. E talvez seja para você também. Porque será que eu tenho exercido a caridade como eu deveria exercer? Será que eu tenho ajudado como eu deveria ajudar? Eu acho que nós somos, muitas vezes, abro um parênteses aqui para dizer, nós somos muito rasos para enxergar a necessidade das pessoas. E não estou aqui falando politicamente, estou falando da nossa visão mesmo. Quando sai alguma coisa... Eu lembro que quando começou a pandemia, virou moda. As pessoas com aquele negócio de... Ah, os idosos ficam em casa, não saiam. E muitas pessoas falando, ah, eu me proponho a fazer compra para você. Eu me proponho a levar as coisas para você. Virou moda. Todo mundo copiava e colava isso no seu perfil, da sua rede social. No seu status, do seu aplicativo de mensagens. E... Sabe, mas... Será que... Essa caridade... Ela partiu do coração? Sabe, mas de um modismo. Porque foi ali umas duas semanas, um mês, depois sumiu. Aqueles que estavam falando que se doariam para o outro, continuaram. Não. Foi uma moda. Então, o que Jesus nos mostra profundamente com esse evangelho? Quando a gente se doa com o amor à caridade, isso não é moda. Isso é o jeito de viver. Quando a gente é bom para o irmão, como aquele patrão que quis dar o mesmo salário para aquele que pegou cedo e também para aquele que pegou na última hora, que trabalhou uma hora só. Quando a gente age com o amor para o próximo, a gente age porque nós queremos assim fazer. Ninguém precisa ficar sabendo. Deus precisa ficar sabendo. Quando a gente reza pela outra pessoa, Deus é que vai saber. A outra pessoa também nem precisa ficar sabendo que você rezou para ela. Tem tanta gente que pede oração para a gente. Às vezes a gente até esquece. É, a gente não anotar acaba esquecendo. Então, quando alguma outra pessoa pede oração para você, você tem que anotar. Para você rezar. Mas você vai falar que vai rezar? Reza. Senão, nem reza. Nem fala, olha, eu rezo para você. Nós precisamos fazer por merecer a retribuição que Deus tem para nós. E para fazer por merecer essa retribuição, nós temos que praticar verdadeiramente a caridade. ajudar o próximo, sempre que possível, às vezes, fazendo o impossível para que aquilo seja possível. Mexendo as nossas influências para que isso aconteça. Porque a nossa missão é ajudar o irmão. Nossa missão é viver o amor que Jesus nos ensina. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.